Vamos fazer a partida de volta né Vamos ver se a gente consegue Pelo menos né Vamos ver Vamos ver o Palmeiras Dudu Dudu voltou ali pro Veiga Veiga pro Scarpa Veiga, pegou, bateu Lava atleta para esse, Nicão Gonzalez Ah veio o Canezinho O Canezinho que fez dois gols no outro jogo E a terceira Fez outro gol de falta no Palmeiras Tá maruco Tá feia coisa né Olha o Palmeiras Final Intercept E acaba o primeiro tempo Um para o Palmeiras Zero para o Palmeiras E entra o Pato no segundo tempo Vamos ver se vai trazer alguma mudança aí né Gonzalez Com Azevedo Com Azevedo Com Azevedo Com Azevedo O Jadson P Virgo bateu pra Lagoas Sai Nicão entre a Santos Com Azevedo Com Azevedo vai bater direto bateu e é gol essa Richard entra o cidadinho o lançamento Jadson usa lá na ponta direita volta para o Santos eles estão tocando ali no meio campo o Jean Jonathan o Santos jogou no país e parece que o Palmeiras está sendo eliminado aí da Copa do Brasil vai tomar mais um e lá vem pra fora Canezinho Canezinho perdeu a bola Jonathan cidadinho jogou bateu pra fora o Silvestre vai cobrar o tiro de meta e acaba o jogo dois para o Flávio S e um para o Flávio S e as estatísticas da partida o Atlético Paranense foi com 63% de bola contra 37 do Palmeiras dando 3 chutes ao gol e fazendo 2 gols contra 8 do Palmeiras que fez apenas 1 gol e o homem do jogo assim como na partida passada foi o Fernando Canezinho vamos passar os placares o Internacional ganhou do Santos e ele passa para a próxima fase que ele tinha empatado a outra partida em 1 a 1 o Atlético Mineiro ganhou de 3 a 1 do São Paulo e Correia no total ganhou de 6 a 2 o São Paulo ganhou de 2 a 0 do Vasco passou também porque na outra partida foi 3 a 0 Grêmio empatou o Corinthians em 1 a 1 só que na outra partida o Grêmio tinha ganhado de 1 a 0 então passa para a próxima fase Curitiba ganhou de 2 a 1 do Baragantino e na outra partida ele também tinha ganhado por 2 a 1 passa para a próxima fase Flamengo ganha de 1 a 0 na outra partida tinha sido 2 a 1 também passa para a próxima fase o Atlético Paranense também passou né conforme nós vimos nas duas partidas ganhou as duas partidas e o Cuiaba ganhou de 1 a 0 do Ceará tinha sido 1 a 1 na outra partida passa para a próxima fase e ficou assim a Copa do Brasil